Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas eu falo sobre uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso para a suspensão de medidas de despejo e de desocupação de imóveis urbanos e rurais até março de 2022. Essa decisão liminar, pessoal, ela foi tomada na ação de arguição de preceito fundamental de número 828, proposta pelo pessoal e por algumas entidades civis. E essa ação de arguição, ela requeria que os efeitos da lei 14.216 de 2021 fossem estendidos até dezembro de 2022. Que efeitos seriam esses? Em outubro de 2021, entrou em vigor essa lei 14.216, determinando que todas as medidas, todas as ordens de desocupação e despejo de imóveis sejam suspensas até 31 de dezembro. Porém, a lei referia-se apenas e tão somente aos imóveis urbanos. Pois bem, o pessoal e as entidades civis promoveram essa ação de arguição de preceito fundamental, no sentido de requerer que os efeitos da lei 14.216 fossem estendidos até 31 de dezembro de 2022, tendo em vista a crise sanitária. O que ocorre é que essa decisão liminar reconheceu parcialmente o pedido que foi feito na ação de arguição de preceito fundamental para estender os efeitos da lei 14.216 até março de 2022. E isso tendo em vista a crise sanitária que não teria sido superada, que não foi superada e a possibilidade da multiplicação de novas cepas do coronavírus. Então, o que ocorre é que essa decisão liminar estendeu, portanto, os efeitos da lei para que não sejam permitidas, para que sejam suspensas todas as ordens de desocupação e despejo de imóveis rurais e urbanos até março de 2022. Sobretudo, tendo em vista a proximidade do final do ano, as grandes dificuldades que enfrentam algumas pessoas para se recolocar no mercado de trabalho e a preservação da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Então, em junho, já havia sido dada uma liminar para que fossem suspensas todas as ordens de despejo e desocupação até 3 de dezembro. No entanto, tendo em vista essa proximidade, inclusive a proximidade do dia 31 de dezembro, data em que cessariam os efeitos da lei 14.216 para suspensão de ordens de desocupação e despejo até 31 de dezembro, se estabeleceu, portanto, em decisão de caráter liminar proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que até março de 2022, portanto, estão suspensas as ordens de desocupação e despejo e não apenas para imóveis urbanos, mas também para imóveis rurais. Se tiverem dúvidas, nos enviem. Um beijo e até o próximo encontro, pessoal!